Brasil, país de natureza exuberante, terra do samba, de mulheres lindas, de um povo feliz e acolhedor. Foi nesta terra, abençoada pelos deuses do futebol, onde nasceu Edson Arante do nascimento, o nosso rei Pelé. Garoto humilde e com seu talento único conquistou uma multidão de torcedores, o seu futebol arte. Logo, o mundo se rende ao gênio das quatro linhas. Campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial. 1.283 gols na carreira, gol de cabeça, de perna direita, de perna esquerda, fora da área, dentro da área, de falta, pênalti, bicicleta e todas as outras maneiras que você possa imaginar. Esse é o Pelé, o artista do futebol que emocionou milhões e que agora inspirou a Montegrappa Itália a criar uma das mais belas canetas em sua homenagem. Música Música Montegrappa, caneta para reis, assim como eu. Música 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 Música